Túlio, acho que pode começar daí. Ótimo, então. Bom, então, bom dia, meu nome é Túlio e hoje eu vou apresentar o caso clínico da reunião de hoje. O caso clínico é interessante não só pela discussão em si, didática do caso, mas também para definir a conduta do caso. Bom, o paciente nosso de hoje é um paciente masculino, 14 anos, ele é natural e procedente de São Paulo. Então, ele veio para a gente com a baixa de acuidade visual em ambos os olhos desde os 5 anos de idade. Nega antecedentes pessoais, nega o uso de medicamentos. Ele já acompanhava o nosso setor, inclusive, mas sem nenhuma cirurgia prévia, sem laser, sem qualquer terapia. O tio materno dele também tem uma queixa de baixa de acuidade visual em ambos os olhos e essa baixa de visão começou também desde a infância. No exame oftalmológico, o paciente apresentava a acuidade visual pinhole de 2019 de 20,400 no olho direito, no olho esquerdo 20,80. A acuidade pinhole em 2021 foi para 20,400 no direito e 20,200 no esquerdo, notando uma piora. Com correção, o paciente apresentava 20,80 no direito, com esférico de menos 3, um astigmatismo de menos 2 a 15 graus e no esquerdo ele chegava a 20,50 com a correção de menos 3 esférico e menos 3,5 de cilindro. Na bimicroscopia, a pálpebra de cílios sem alterações, uma corna transparente, câmera anterior ampla, não tinha reação, iris trófica e fácil. Pressão intracular de 13 no direito e 14 no esquerdo e vou mostrar a fundoscopia dos dois olhos. Na retinografia do olho direito a gente vê um disco óptico, rosa, bem delimitado, uma escavação de 0,3. Na região macular, a gente já vê uma alteração de brilho, principalmente na região foveal, uma área circunscrita, hiperpigmentada com o vermelho mais escuro. Na periferia a retina era colada, mas também tinha uma alteração de brilho. Na retinoscopia do olho esquerdo, um disco óptico rosa, bem delimitado, uma escavação de 0,3, vasos sem alterações e novamente a gente vê um padrão de perda de brilho macular, principalmente foveal. A retina era colada, também tinha uma alteração de brilho na retina periférica. Então, de hipótese diagnóstica para esse caso, a gente abre no olho direito já um buraco de máculo que a gente consegue notar, várias etiologias a serem pensadas, trauma, idiopático, é alguma coisa mais genética, pensando em retinoscise ligada ao X ou também em cima de álcool. Fora foveal esquise também, por essa perda de alteração, por essa perda de brilho. E no olho esquerdo também pensando em uma distrofia retiniana, talvez uma distrofia macular cistóide dominante, uma foveal esquise presente também, o que faz a gente pensar na retinoscise ligada ao X novamente. Tem as causas medicamentosas também, mas aí pela idade, etc. O paciente não usava nenhum medicamento, não tinha histórico de trauma, ele negava veementemente, a familiar também, e ele não tinha nenhuma alteração renal, nenhuma alteração auditiva também. Agora o OCT do olho direito foi feito na última consulta, a gente vê nenhuma alteração na interface vitro-retiniana nesse momento, e aqui já começa a ter uma alteração na camada intermediária, com aumento da camada hiporrefletiva, um aumento da hiporrefletividade, uma coroide espessada, mas sem alterações, pensando na idade jovem do paciente, e na região macular já começa a ter um aumento dessa região intermediária da retina, com aumento da área hiporrefletiva, uns espaços cistóides começando. No olho direito, então, a gente também começa com a interface vitro-retiniana sem aparente alterações, aqui inicia um aumento da área hiporrefletiva e uma interrupção abrupta da retina, configurando um buraco de mácula de espessura total. Bom, então, na verdade, esse paciente masculino, de 14 anos, ele retornou para uma consulta de rotina, ele já acompanhava no setor desde 2012, ele apresentava um eletro-retinograma com alteração no padrão da onda B, da relação padrão onda A e onda B, e tinha um diagnóstico já de retinosquise ligado ao X. O paciente teve várias consultas e sempre teve um segmento de observação. O tio materno, que também tinha essa baixa de acuidade visual em ambos os olhos, também apresentava o diagnóstico de retinosquise ligado ao X e acompanhava também no nosso setor. Se a gente analisar o último registro fotográfico que a gente tem desse paciente, o OCT do olho direito de 2019 já mostrava esse buraco de mácula, uma espessura total, talvez aqui uma presença de uma área hiperrefletiva que pode corresponder a uma persistência do vírus primário. E comparando com a retinografia, essa correlação OCT e retinografia do olho direito agora de 2021, do mês de abril, quando ele foi ultimamente avaliado, mantém esse buraco de mácula e de espessura total. Ou seja, nesses dois anos não teve muita alteração no padrão do OCT do paciente. No olho esquerdo, OCT de 2019, mostrava esse espaço cistoide aumentado, hiperrefletivo. E comparando com a correlação OCT, retinografia do olho esquerdo, desse mês agora de abril de 2021, ele mantém esse espaço cistoide, mas na verdade houve até uma diminuição, se a gente notar bem a diferença. Tem uma linha hiperrefletiva na camada mais interna da retina, mas não mostrava nenhuma tração, o enrugamento, alguma coisa do tipo. O TIO também foi avaliado, como ele perdeu o segmento devido à pandemia, também por acompanhamento irregular, a gente convocou o TIO também esse mês para a gente reavaliar. O TIO, ele tem um diagnóstico retino esquize ligado ao X ou a juvenil, nenhuma cirurgia prévia. A acuidade visual pinhole de 2015, no olho direito, era de 20 e 30, no esquerdo 20 e 20. E seis anos depois, quando ele retornou agora, a acuidade do direito era 20 e 60 e 20 e 50. Ele era sintomático, apesar de ter tido a diferença da acuidade visual. Na bimicroscopia anterior, ele também não apresentava alterações de liga de nota, uma pressão intracular de 15 e 14. Na fundoscopia, um discote rosa, bem delimitado, vasos sem alterações, uma alteração de pigmento, uma alteração do brilho foveal, a retina era colada periférica. Esse aqui é o OCT do paciente, também do TIO, que a gente repetiu. Uma alteração das camadas da retina, que começa aqui justamente na macro, um aumento do espaço cistoide, uma presença de espaços cistoides e por refletivos. E aqui na correlação retinografia e OCT, a gente vê justamente essa posição desses cistos intrarretinianos. Na retinoscopia do olho esquerdo, um discote rosa, bem delimitado, uma escavação de 02, vasos sem alterações, uma alteração foveal também, a retina era colada periférica. O OCT do olho esquerdo sugere um padrão bem semelhante com o olho direito. E aqui a correlação com relação ao OCT e retinografia. Bom, de hipóteses diagnósticas, então, para o sobrinho, esse paciente jovem que eu inicialmente descrevi, uma retinosquise juvenil em ambos os olhos e apresentava um buraco macular do olho direito há bastante tempo e aparentemente estável. No segundo paciente, o TIO de 32 anos, uma retinosquise juvenil sem aparente buraco de mácula. O que vale aqui para a discussão da conduta é se seria um acompanhamento expectante que a gente teria em relação ao paciente jovem de 14 anos, ou se seria necessário talvez uma conduta cirúrgica para o buraco de mácula ou mesmo uma conduta cirúrgica para a retinosquise. E também discutir aqui se o paciente mais velho, o TIO de 32 anos, ele vai continuar com a conduta expectante ou se também vale a pena congetar alguma conduta cirúrgica para a retinosquise. Pode, Túlio, pode mostrar o ACT B-scan do buraco daí para os outros colegas que não viram. Foi medida o tamanho desse buraco? Parece um buraco grande, né? É um buraco bem grande. Confesso que eu não tenho valor aqui da espessura. Posso ver isso depois, perdão. Alguém gostaria de dar uma opinião? Um paciente que tem retinosquise juvenil, tem olho direito com esse buraco, a qualidade visual está estável nos últimos acompanhamentos? Estável. Otaviano? Estável em 2400, é isso? 2080, né? Com a correção ele estava em 2080, professor? É, os buracos maculados pós-retinosquise juvenil não são tão frequentes, né? Uma experiência que se alguém tiver, são poucos casos, né? De qualquer maneira, quantos anos tem ele mesmo? Desculpa que eu cheguei no meio. Imagina, 14 anos, professor. É, com 14 anos, né? Pensando na vida dele ao longo dos anos, né? Que realmente ele tem muito pela frente, né? Eu acho que valeria a pena a tentativa da cirurgia. Os bordos, eles são bem definidos, né? Não há um borde irregular, um buraco relativamente grande, né? Aparentemente aí deve ter mais de 400 microns, muito provavelmente. Eu acredito que para um buraco desse tamanho, já partiria para a técnica do flap invertido. Esses casos, muitas vezes, tem a hialoide muito aderida, né? Não vai ser muito fácil fazer o descolamento da hialoide, mas, ao mesmo tempo, acredito que se nada for feito, né? Vai haver uma degeneração do epitério pigmentado e aí muito pouco vai poder ser feito no futuro. Então, apesar de ser uma cirurgia que tem seu risco e pode não trazer um grande benefício, eu tentaria. Eu vou fazer uma sugestão só, fazer uma microperimetria, já que tem aí, e tentar ver aonde está a fixação desse paciente e tomar um total cuidado com essa região. Provavelmente, ele tem uma fixaçãozinha residual ali, né? Então, enfim, o Otaviano, certamente, tem muito mais experiência que eu nesses casos, mas eu teria bastante medo de operar esse paciente. Desculpa, pode falar, Didi. Esse paciente, na verdade, que nem o Francisquinho e o Otaviano falaram, eu também operaria, mas eu faria uma microperimetria para ver aonde é a fixação excêntrica dele para não chegar com a pinça ali na cirurgia. É, acho que foi o que o Fran falou, né? Acho que é uma ideia interessante mesmo, de ficar bem longe. Na verdade, eu já até comecei um dia com o Otaviano disso, eu sempre começo temporal o buraco onde, teoricamente, as fibras se encontram e você teria menor risco de dano no campo residual. eu nunca começo, principalmente no campo superior, né? No campo inferior, desculpa, na retina superior para evitar um escotoma que possa incomodar a leitura, mas essa ideia da perimetria nesse paciente é bem interessante. Essa fixação dele é extensa, né? É, muito possivelmente, ele não tem uma fixação muito estabelecida, porque, muito provavelmente, ele fixa com o olho contralateral, né? E esse olho acaba sendo um olho de auxílio. E, muito também, provavelmente, ele deve ter várias áreas de escotomas relativos, né? Já que ele tem diversas áreas de afinamento da camada de células ganglionares, como vocês veem aí na tomografia. Então, é claro, sempre ajuda, né? Quanto mais informação, sempre é melhor, mas, para esse caso específico, pode ser que nem ajude tanto, mas eu acho que vale a pena, é claro. A gente tem mitoperini, tem que fazer, e toda a informação para esse caso, certamente, é útil. Eu achei interessante também a tomografia do tio, se puder voltar lá, porque me pareceu com um aspecto mais de Mactel do que de esquize. O aspecto tomográfico, para mim, é mais de Mactel, não parece ser uma esquize, parece ser uma cavitação. E uma outra coisa interessante é esse espessamento da retina externa, que a gente viu recente ali na maculopatia oculta, que é o que eu me lembro que dá esse espessamento da ISOS, que me parece um pouquinho fora do comum. Mostra o outro olho também, que você vai ver que é parecido. Na Mactel, normalmente, você tem aquele drape da limitante, você consegue ver a limitante. Normalmente, você também tem, se já tem cistos, etc., cavitação, você tem aquela perda da zona elipsoide temporal. Mas se você vir nesse caso ali, esse cisto da direita, meio que tem essa coisa da limitante, e a retina externa também tem uma irregularidade. Eu não sei, não me parece um aspecto de esquize, propriamente dito. Mas, enfim, não está nem espessado, tem a curva para baixo, com a cavitação. A gente não... É bem diferente do aspecto do sobrinho dele. Eu não sei, acho que valeria a pena, de repente vocês têm aí a Anjo-OCT pela... Se for um Mactel, pelo aspecto do BSCAN, já vai ser um Mactel com alguma alteração no ACTA, que é muito bom. O ACTA é excelente para ver Mactel. Então, eu acho que valeria a pena fazer um exame rápido, não invasivo, não precisa nem fazer a geografia. De repente, o Anjo-OCT vindo normal, já dá para ficar seguro que provavelmente não é Mactel. Porque, às vezes, a gente acaba taxando, um cara desse de esquize, tem 20, 30 de visão, seria um nível bem... o topo de visão para a retina esquize nos dois olhos. Não me lembro, acho que tem 20, 30 nos dois olhos. Seria uma visão muito boa para uma retina esquize juvenil ligada ao X, vocês estariam pensando para o tio também. Então, é um aspecto esquisito. A visão está muito boa, seja para o Mactel, seja para uma retina esquize, para esse quadro que está aí, não é? Sim, mas uma distrofia ligada ao X, pelo que eu me lembro, ele fica em torno de 20, 80, 20, 100. Ah, não, fica bem pior. Sim, sim, mas Mactel, com esse padrão aí já, se fosse Mactel, com esse padrão na mácula, no CT, você não teria muita alteração de retina externa, não é? Ah, Jim, a retina externa está mais ou menos ali, né? Sei lá, essas coisas... Eu acho que dá para tirar um 20, 30 desse olho. Pelo que você falou, então, esse tio, esse sobrinho é para o lado materno, não é isso? É irmão da mãe e o sobrinho por parte também da mãe, ligado na mãe, não é isso? O sobrinho da irmã, deve ser da irmã, enfim. Então, tudo tem relação com a mãe, então faz sentido do tio. Agora, a tese da Maria Fernanda, né? A mulher do Pedro Carricondo, ela da USP, ela é interessante sobre isso, né? Ela vê uma variação grande dessas cistos retinianos e dessas alterações maculares, né? No decorrer do dia ou dos dias, né? Fazendo OCT e seriados dessa região, você pode ter uma variação desses cistos e a variação, inclusive, da acuidade visual. Então, a gente faz uma análise estática do caso, ela prova na tese dela que isso não é estático, que isso é dinâmico e pode ser que aquelas alterações clássicas que vocês descreveram, né? De múltiplos cistos no plano posterior e visão mais baixa, ela pode ter, esse paciente pode ter daqui a alguns dias e ter essa intermitência, como a gente comentou, e aí explica também o fato de já ter um quadro mais exuberante no olho quanto a lateral. Túlio, você tem o... não tem aí a eletroetinograma, né? Professor, eu tentei achar, não consegui. Ele foi feito provavelmente em 2013, 2012, então foi um pouco difícil achar no histórico dele. Mas, no que dá descrito no pontuário, tinha alteração com diminuição da relação B e A. Tá, Jorna. Sung, você gostaria de comentar alguma coisa do que a gente espera no eletroetinograma nesses pacientes? Quanto à criança, eu acho que está... Bom dia, primeiramente. Quanto à criança, eu acho que o diagnóstico está bem definido. Como a lesão é na camada de células bipolares, na retinose 15 ligada ao X, a resposta, depois dos fonteceptores, que seria a onda A, é reduzida, por isso que a relação da onda A, amplitude da onda A, onda B, sobre a onda A, que é a resposta de fonteceptores, está reduzida. Quanto ao TIL, tem essa dúvida diagnóstica, o ERG de campo total também pode ser válido. Concordo com o Roisman, que pode fazer um OCT angiógrafo para avaliar e descartar a MACDEL, mas também um ERG de campo total ajudaria a descartar e afirmar a retinose 15 ligada ao X. Caso seja uma macropatia, como o MACDEL, vai dar normal. E a gente pode encontrar, em caso de retinose 15 ligada ao X, esse padrão de poucos cissos na região foveal. É isso. Ótimo. Tem mais alguma coisa, Túlio? Não, o que eu deixei aqui para discussão também, não discussão, mas é só lembrar que a retinose 15 ligada ao X é uma alteração no gene RS1, que codifica a proteína envolvida na adesão intercelular. Aqui está o heredograma, professor, para ficar claro, doutor Otaviano, nosso paciente é esse jovem aqui, masculino, e o tio dele, que tem também a retinose 15 ligada ao X. A mãe tem outro irmão também, masculino, ele não tem nenhuma queixa, mas a gente, até por causa dessa relação familiar, a gente também convocou ele para a gente poder examinar ele, apesar de não ter queixas. A gente sabe que a retinose 15, ela tem uma penetrância completa, mas a expressividade é variável. O tratamento medicamentoso já foi também avaliado com o inibidor de andirásica harmônica, inicia no tópico e também oral. Quanto à abordagem cirúrgica, principalmente falada em abordagem das complicações, as complicações mais clássicas, a descolamento de retina, hemorragia vítrea, mas também buraco macular foi descrito. Em 2006 teve a descrição de um buraco macular, mas é um evento muito raro. Na verdade, esse mesmo artigo, ele fala que antes dele, eles só viram outro caso de um caso, de um case report de um buraco de mácula, e nessa abordagem foi tido um manejo conservador. Também já teve uma descrição de buraco de mácula bilateral em uma retinose 15 ligada ao X, mas foi um evento muito raro. Na verdade, esse artigo de 2011, ele fala que não conseguiu achar nenhum outro relato de buraco de mácula bilateral. Então, realmente, se trata de uma experiência bem pequena quanto a essa questão da complicação da retinose 15 ligada ao X. E na última revisão que consegui encontrar, uma revisão bem completa de 2018, eles colocam que a abordagem cirúrgica em retinose 15 ligada ao X é bem complexa, ela leva vários fatores, não tem uma diretriz que realmente coloca o que seria o certo ou o errado, depende da experiência do cirurgião, a questão também de ver a espessura do buraco de mácula, a idade do paciente. Então, acaba que é uma discussão muito interessante nesse sentido. Mas é isso, professor. Ótimo. Professor, tem se visto algum benefício com a dorzolamida tópica nesses casos ou fica mais reservada uma retinite pigmentosa ou alguma coisa assim com alteração cística? Eu não sei exatamente em relação à retinose 15 de vene, não sei se alguém tem informação sobre isso. Na retinose pigmentar, você pode utilizar, mas normalmente esses pacientes demoram bastante para ter resultado. Você começa a usar, mas você vai ter resultado depois de alguns meses de uso tópico. Eu acho que poderia tentar para evitar os... Eu acho que você estava, Rodrigo, quando a gente chamou a Maria Fernanda no passado para apresentar os dados da tese dela. E isso foi... A gente conversou exatamente disso. Existem alguns relatos, alguns estudos pequenos de uso da dorzolamida para a melhoria desses cistos. Mas aí, será que esses pacientes não iriam melhorar sem nada, já que tem essa intermitência? Enfim, a gente só descobre depois de um tempo. Tá, Joé. Mais algum comentário? Tá bom, tudo. Obrigado e parabéns. Vamos passar para o próximo caso. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Gustavo, sou residente do terceiro ano. Vou apresentar um caso do nosso ambulatório para a discussão. O caso é de uma paciente do sexo feminino de 53 anos, aposentada, natural e procedente de Guarulhos e São Paulo. Ela foi encaminhada em 2016 pela equipe de mastologia, referindo baixa equidade visual no olho esquerdo há três meses em dolor de percepção súbita. Ela apresentava um relatório de um serviço externo com diagnóstico de buraco lamelar no olho esquerdo. Em antecedentes pessoais, ela havia tratado um câncer de mama invasivo, grau 2, no setor de mastologia, com quimioterapia neoadjuvante, mastectomia radical e a radioterapia adjuvante. Ela foi iniciada o uso de tamoxifeno a 20 miligramas dia por 40 dias e a paciente foi suspensa nesse contexto de questicular. Ela associa ao uso do tamoxifeno o início dessa turvação visual. Em 2017, ela foi submetida a salpingoforectomia bilateral profilática devido à história familiar, à genotipagem do tumor e ela atualmente vem em uso de anastrazol, 1 miligramas dia, violofaxina, risperidona, duloxetina, alendronato, cálcio e vitamina D. Negava antecedentes oftalmológicos em relação a cirurgias, laser e injeções. Em antecedentes familiares, ela referia que a mãe perdeu a visão aos 16 anos desconhece causa e tem um irmão com alta miopia. A acuidade visual com estenopeico no olho direito era de 20 e 20, no olho esquerdo de 20 e 40. A biomicroscopia anterior eu vou mostrar as fotos. A pressão intracular era de 14 no olho direito e 12 no olho esquerdo e a fundoscopia também vão ver as imagens. A biomicroscopia anterior do olho direito a paciente apresentava pauta brasileira sem alterações, conjuntiva clara, a córnea transparente, a câmara anterior estava formada ilustrófica e fássico, com mais detalhes a câmara anterior sem nenhuma outra alteração digna de nota. No olho esquerdo também um exame inocente sem alterações dignas de nota, com conjuntiva clara, córnea transparente, ilustrófica, câmara anterior formada e fássico. Aqui na fundoscopia do olho direito ela apresentava um disco óptico corado, bem delimitado, a foto um pouquinho estourada no disco, mas a escavação pequena, um 0,2, aumento de tortuosidade vascular, chamava a atenção uma alteração de pigmentação macular, mais delimitada na fóvea, uma alteração mais circular, amarelada, mais acinzentada, com alguns pigmentos puntiformes intraretinianos na arcada temporal superior próxima à fóvea. Na fundoscopia do olho esquerdo também, o discóptico corado, bem delimitado, escavação pequena, 0,2, com aumento de tortuosidade vascular e também digno de nota essa alteração pigmentar circunscrita, bem delimitada na região foveal, mas amarelada, com as bordas assim sentadas. E a gente trouxe para discutir hipóteses diagnósticas, o que vocês pensariam para esse caso? Então, alguém gostaria de... Só com a retinografia, tem uma lesão amarelada, na região foveal, os dois olhos são uma paciente que tem antecedente de neoplasia, de mama, usando várias drogas que podem causar maculopatia. Acho que podia passar os exames, o que facilitaria? Pela alteração macular, a gente trouxe, pela idade, alteração macular simétrica, bilateral, amarelada, a gente trouxe com hipótese a distrofia padrão, no caso, o vitrifórmio do adulto seria mais compatível com o achado fundoscópico, a maculopatia por tamoxipeno pelo uso da paciente, o que a gente ficou na dúvida foi o tempo de uso, um efeito geralmente dose independente, então, a gente ficou na dúvida se seria uma hipótese diagnóstica possível e faz diagnóstico diferencial com a teragiotesia macular tipo 2, também bilateral, simétrica, com uma fisiopatologia semelhante. A maculopatia fototóxica poderia causar um aspecto semelhante, apesar de não ter história epidemiológica, a serosa central crônica, a gente está vendo um aspecto já mais tardio, não sabemos como é que era o exame dela antes, ou um buraco macular menos provável. O anastrozol também pode dar um quadro semelhante ao tamoxifeno. Tem uma outra droga que pode dar um problema aí, mas vamos ver o caso primeiro. Eu acho que só a critério de inclusão aí, você colocou o telefone do adulto como secundário uma estrofia padrão, obviamente pode ser, mas a viteliforme também pode ser uma alteração para a neoplássica, com a história de câncer de mama, mas que valeria a pena incluir aí nessas hipóteses. Então, a gente prosseguiu com a profeedeu, a gente foi fazendo os exames oculares do segmento posterior na alto flúor do olho direito, a paciente apresentava um exame sem alterações dignas de nota, e assim como no olho esquerdo chamando a atenção para essa hiperalto na região macular, a gente trazendo primeiros exames de quando ela foi admitida no nosso ambulatório em 2016. A primeira anjo flúor dela em 2016 foi autorizado o olho esquerdo, então a gente já tem fase mais tardia, já uma fase arteriovenosa do olho direito, um exame sem alterações dignas de nota, sem vazamento, sem áreas de hipoperfusão. No olho esquerdo, o exame que foi priorizado em 2016, na fase arterial, a gente consegue ver sem vazamento no início do exame, um preenchimento da coroide adequado com uma área já de hiperfluorescência por defeito em janela na região onde a gente via aquele defeito macular. Esse exame que prossegue para ter mais fases com artéria venosa, fase venosa sem alterações, sem vazamentos e sem áreas de hiperfusão na demais retina, incluindo retina periférica, chamando mais atenção só a esse defeito, essa hiperfluorescência por defeito em janela na região foveal. O primeiro ossidelo, em 2016, mostrava na região foveal do olho direito essa interrupção nas camadas externas, na zona na linha coxa, na zona de interditações com essa elevação subjacente da elipsoide na região foveal. no olho esquerdo ela já apresentava mais acentuada essa pseudo cavitação com esse aspecto de interrupção das camadas externas com disrupção da linha coxa, da elipsoide com esse aspecto de hiporrefletivo bem delimitado na região foveal. nesse momento já poderia indicar alguma hipótese diagnóstica mais provável das que a gente trouxe? Algum estagiário? Zaira? Pelo pela alto flúor que a gente já tem algumas regiões de hiperalto e na Anjo que também tinha uma região de hiperalto fluorescência a gente poderia até pensar na viteliforme mesmo que dá essas alterações principalmente em estado mais atrófico defeito em janela agora eu não tenho certeza nessa alteração da ISOS se isso seria muito característico porque é mais acúmulo de pigmentos enfim e da atrofia enfim que eu não consegui correlacionar com isso com relação a alguma alteração paraneoplásica acho que é também uma hipótese nessa paciente com esse histórico e com relação ao tamoxifeno que é o que a gente ou outras drogas que ela utiliza o tamoxifeno eu sei que tem relação com quantidade de dose e tempo de uso então eu não sei se ela chegou a usar muito tempo anos ou foi um negócio mais curto que ela quando ela reparou essa baixa divisão tem uma coisa também que para correlacionar e costuma melhorar um pouco depois que cessa o uso da droga mas alguns depósitos permanecem mas eu não vi depósitos assim cristalinianos ou depósitos não se ter que pudessem ver isso então acho que não seria a minha primeira hipótese eu acho que eu estaria mais com uma parte de telefone do que entedido do tamoxifeno ótimo Alguém mais gostaria de fazer um comentário então acho que o quadro do ACT ajudou bastante eu acho que se assemelha a uma distrofia vitiliforme do adulto pode acabar cronicamente evoluindo com hiperpigmentação e defeito na zona elipsoide em relação ao tamoxifeno pode aparecer os cristais mas como a Zara comentou você precisa de um tempo longo de exposição a dosagem que é utilizada o tamoxifeno é uma dosagem alta para o câncer de mama então o uso crônico pode levar à presença dos cristais e é uma maculopatia muito semelhante a a mactel a anastrozol também tem uma associação com essa maculopatia semelhante a mactel que você tem a presença dos cristais as cavitações perda mais temporal da zona elipsoide e tem uma outra droga que ele estava tomando que é a velonofaxina que é um antidepressivo que está associado com edema cistoide de mácula mas esse paciente eu acho que tem uma lesão mais vitiliforme do adulto mesmo em relação a síndrome paraneoplásica que se assemelha a a a polimórfica né a maculopatia exudativa polimórfica multifocal normalmente você tem mais de um depósito é uma lesão mais multifocal né com presença de conteúdo hiper desculpa amarelado vitiliforme multifocal né e a a autofluorescência normalmente é hipo autofluorescente não hiper alto fluorescente tem mais alguma sim a gente prosseguiu com o segmento da paciente na hipótese de início a paciente apresentava pouco tempo de uso né do tamoxifeno mas como apresentou essa alteração no exame de OCT ela foi recomendada a suspensão do uso já tinha sido suspenso pela equipe da da mastologia aí nesse contexto que foi iniciado o uso do anastrozol como alternativa ao tamoxifeno pela equipe da 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 mastologia e ela veio com um segmento anual um pouco irregular aqui no nosso setor de retina e a gente trouxe imagens dos exames mais recentes para comparar e ela retornou em janeiro desse ano com a acuidade visual de 20-25 no olho direito e 20-40 parcial no olho esquerdo e a afundoscopia eu vou mostrar as fotos no olho direito ela apresentava exames semelhantes com discóptico curado bem delimitado escavação de 0,2 ao menos tortuosidade vascular e alteração pigmentar foveal que a gente havia comentado mais circunscrita bem delimitada com esse aspecto central mais acinzentado e pequenas lesões pontiformes amareladas entre a retiniana na arcada temporal superior e nasais ao risco também aqui uma imagem composita mostrando que essas alterações eram bem limitadas ao pólo posterior sem outros achados e aqui no olho esquerdo um aspecto também mantido com essa alteração circular amarelada acinzentada na região macular sem outras alterações dignas de nota saindo do pólo posterior e essa comparação do olho direito mostrando que ela se tornou um pouquinho mais bem demarcada mais enegrecida ao longo ao longo dos anos assim como do olho esquerdo aqui já o exame mais recente ela fez nesse mês uma alto flúor do olho direito sem alterações e do olho esquerdo com essa hiperalto florescência na região fovial mantida a última anjo mostra um exame semelhante ao anterior sem outras alterações além dessa área de hiperfluorescência por defeito em janela na região fovial e sem outras alterações com vazamentos ou bloqueios na região periférica e o exame que se mantinha nas demais fases aqui no exame do olho esquerdo que foi teorizado numa fase arterial já iniciando com essa hiperfluorescência macular e que se mantinha nas demais fases na fase arterial venosa e fases venosas mais tardias sem outros aspectos de vazamento e aqui já comparando como é que foi a evolução do exame para a gente perceber e aqui o exame do ACT que ela fez mais recente do olho direito mostrava esse aspecto mantido dessa disrupção em material hiperrefletivo na zona de interditações linha coach e aqui ela fez um outro aparelho também a gente pegou o triton mostrando já esse material hiperrefletivo acima do complexo EPR bruca causando essa disrupção interrupção das camadas externas da retina e a gente trouxe também como tinha disponível a gente realizou um OCTA da paciente para ver se trazia alguma outra informação adicional que pudesse auxiliar trazer alguma diferença nesses diagnósticos diferenciais já nesse exame avaliando o fluxo a gente não via nenhuma alteração sugestiva de alguma patologia nesse primeiro exame e aqui comparando do olho direito já mostrando depois de um tempo pode-se observar melhor esse material hiperrefletivo bem delimitado nas camadas externas e aqui mostrando o mais recente do olho esquerdo essa área de interrupção das camadas externas com uma cavitação uma zona de hiporefletividade bem delimitada causando interrupção das camadas externas do olho esquerdo aqui mostrando no exame do outro aparelho com acúmulo de material hiperrefletivo superior a essa área de cavitação com essa interrupção das camadas externas e aqui o exame do OCTA a gente queria trazer também para a discussão a gente ficou na dúvida se na região superior a macro essa região a alteração vascular poderia corresponder a alguma alteração sugestiva de alguma patologia que não trazer nenhuma alteração sugestiva de algum defeito nessa não faz e a paciente comparando com o exame do OCTA de 2016 mantendo o mesmo padrão dessa lesão no exame mais recente e a gente queria trazer de hipótese se mantinha essa hipótese principal de distrofia padrão do tipo faveum macular do adulto ou se poderia indicar para mais alguma outra causa nessa paciente eu acho que é isso mesmo Gustavo ótimo caso é um caso que é relativamente comum mas você vê que como dá uma discussão e uma outra coisa interessante você falou do OCTA eu acho que aquilo ali é só por uma desorganização da retina interna e você a segmentação erra ali só que nesses casos com uma doença macular eu sugiro que vocês sempre façam o 3x3 você só mostrou angiogramas 6x6 que são piores para essa situação tanto em termos de qualidade quanto da segmentação então eu sugiro que quando a doença for bem restrita a mácula vocês priorizem o 3x3 para mostrar mas isso eu não acho que é nenhuma alteração o OCTA seria muito interessante para ver a alteração relacionada a Mactel mas seria mais temporal também a fóbia e não tem nenhum padrão de Mactel nesse OCTA então eu realmente acho que é a vitaleforma do adulto é um caso bem interessante porque se fosse se o paciente não tivesse nenhuma outra antecedente não tivesse usando nenhum outro medicamento seria mais fácil de chegar no diagnóstico de distrofia mas como tem outras outros comemorativos acho que isso daí acaba entrando bem no diagnóstico diferencial e esse acompanhamento de longo prazo que tem desse paciente ajuda muito e o aparecimento desse material vitaleforma pode dar em consideração para o diagnóstico eu acho que é um bom caso também para você deixar guardado aí para a Grand Round para a Grand Round é muito específico Caio mas para a retina e vitre seria bárbaro porque o caso está muito bem documentado e justifica a piora divisão que ela foi procurar a gente lá na triagem então justifica sim sim mas eu acho que para o Grand Round como como ela tem outras alterações eu acho que é uma coisa legal para o oftalmologista geral ver também se a gente se a gente puxar de fazer uma reunião de fazer uma reunião onde a gente mostra as evoluções dos quadros e muitas vezes o diagnóstico não é tão claro então se você for e qualquer um for estudar distrofia vitaleforma do adulto você tem aqueles descolamentos localizados hiperrefletivos tipo uma grande drusa abaixo do epitério pigmentado e esse caso é uma evolução do quadro que muitas vezes evolui dessa forma com uma descontinuidade como vocês viram no olho direito e no esquerdo com essa imagem hiporrefletiva então é também importante para a retina a gente ter esse acompanhamento temporal e muitas vezes fazer um diagnóstico na evolução do quadro que nem sempre os quadros chegam de aspecto típico e clássico como a vitaleforme do adulto desse caso ótimo a gente trouxe só para comentar como a tamoxifeno causou muito essa dúvida no diagnóstico a gente como comentaram poderia ser de início já ter feito a hipótese de vitaleforme mas causou muita dúvida no tamoxifeno porque ela tinha uso a gente trouxe como as características que geralmente está relacionada a dose cumulativa pacientes com câncer de mama utilizam mas também pacientes com glioma utilizam uma dose mais alta ainda que a gente tem que calcular como é que está a dose cumulativa classicamente usa com a ideia macular sistóide mas também pode causar espaços cavitários ou pseudocistos um trabalho mostrou relação com pseudocistos em alguns casos relato de três casos com pacientes cavitações e pseudocistos mas geralmente relacionados a uso de mais de ano pelo menos para ter uma dose cumulativa e aqui o único trabalho que eu encontrei relacionado com a CTA mostrou o que chamava mais a atenção eram áreas de flow void temporais a mácula não teriam as hectasias as telinjectasias do Mactel mas também tem esse aspecto de redução do fluxo temporal à mácula talvez pela mesma fisiopatologia em relação às células de milha de trombose periféricas capilares eu acho que como o Rodrigo falou não tem as cavitações né Gustavo características aparentemente teve nesse caso uma doença que vem de baixo para cima que vem do epitélio pigmentado mas eu concordo com você que é um diagnóstico diferencial extremamente importante até porque o paciente usava o tamoxifeno né quero fazer só um pequeno comentário do tamoxifeno é associação de toxicidade BAV com baixa dosagem está mais associada com neuropatia óptica com toxicidade do nervo óptico em pouco tempo de uso e mesmo com a presença de cristais a gente não observa tanto a alteração funcional da retina que foi o trabalho da minha tese de doutorado ótimo saber obrigado ótimo parabéns Gustavo então agora eu gostaria de chamar o doutor Luiz Reusman que todo mundo conhece que é um grande especialista em OCT publicou vários trabalhos seminais aí em OCT e OCT para apresentar alguns casos Luiz valeu pirar bom eu trouxe eu trouxe dois casos interessantes um apresentei eu vou começar por esse que eu apresentei no no Brames do ano passado acho que foi eu tenho um caso eu estava até comentando com o Pino antes de começar vocês estão vendo aí tá ótimo tá então vocês estão vendo aí que foi apresentado no Brames tem uns dois anos alguma coisa assim mas eu ainda acho esse caso super interessante acho que vale vale a discussão e depois eu tenho outro caso mais do dia a dia então esse era um paciente de 36 anos ele foi admitido no Hospital Federal da Lagoa no Rio com queixa de cefaleia sudorese noturna e perda de peso há três meses ele era usuário crônico de anabolizante aplicava óleo mineral para deixar aquela musculatura que parece músculo mas não é porque é um gel e ele fez isso durante 15 anos usando corticoide crônico para tratar a inflamação dessas aplicações causavam a zona completa então ele foi internado com taquicardia com febre com abscesso nos membros superiores e inferiores onde ele tinha aplicado o tal do hidrogênio então ele foi internado para investigação para tratar dessa infecção e desmame do corticoide durante a internação eles viram a insuficiência adrenal o hipogonadismo pelo uso crônico de anabolizante tinha uma leucocitose com PCR aumentado apresentou picos de febre diários apesar do uso do antibiótico ele estava com naquele momento usando uma cefalosporina de primeira o que é flex no raio-x de tórax na terceira de tórax que está na tomografia de crânio não tinha alteração e hemocultura daquele momento negativo quer dizer eles estavam tratando empírico porque a infecção a princípio era de partes moles e pele mas hemocultura viu negativa eles solicitaram um parecer da oftalmologia para tentar ajudar no diagnóstico porque não tinha ele não tinha queixo ocular tinha 20 e 20 de visão nada na biomicroscópia anterior importante sem reação de câmara nem nada pressão do olho normal e no fundo de olho a gente via essas essas não sei se alguém quer descrever ou eu vou eu vou indo pira eu acho que é interessante a descrição para o residente esse caso alguém gostaria de escrever nesse caso é o paciente assim começando do disco discóptico roso bem delimitado escavação 0,3 homem a estortosidade vascular amácula com brilho preservado não consigo ver alterações nessa imagem mas chamo atenção essas lesões arredondadas esbranquiçadas subretinianas no término da arcada temporal superior isso então é é uma exatamente uma lesão esbranquiçada é importante notar que é subretiniana com os bordos mal delimitados né mas umas lesões de aspecto arredondado na angiografia essas lesões tinham vazamentos tipo pinpoint nos dois olhos aqui é o ACT da fove eu tenho que eu tenho que me virar lá com estratos então o ACT da fove estava bem mas o ACT dessas lesões mostrou uma elevação da linha da PR então mostra que a lesão é subretiniana com líquido subretiniano então a gente vocês estão vendo meu mouse aqui mas tem líquido subretiniano nos dois olhos e aqui talvez a gente consiga ver alguns precipitados alguma vitrete local que não era vista no exame clínico a gente não conseguia ver essa vitrete é mais uma função que você te ajuda e aí eu jogo a bola para vocês não sei quem conhece o caso mas quem não conheceu o caso pode comentar Luiz eu não sei se é o ACT mas tem alguma coisa na coroide embaixo também levantando então o EPR está levantado a lesão está na coroide bom eu posso tentar levantar algumas hipóteses bom dia bom o ACT mostrou é uma lesão coroidiana um paciente com uso crônico de anabolizante uso crônico de corticoide então acho que a princípio teria que pensar em causas infecciosas uso crônico do corticoide a gente sabe pode levar a maior imunossupressão então a gente pode pensar em causas infecciosas TB pode dar granuloma coroideano além disso uso de injeções e o estilo de vida pode predispor a doenças infecciosas como sífilis entre outras além disso o paciente é usuário de anabolizante pode predispor a formação de neoplasias e as lesões neoplásicas podem dar metástase coroideana então eu pensaria a princípio em diagnóstico diferencial de lesões da coroide principalmente infecciosos e depois neoplássicos alguém mais então vou eu acho que foi mais ou menos por aí que a gente que a gente pensou então a síndrome mascarada metástase como acho que o Lucas falou tuberculose ocular e outras outras doenças infecciosas que seriam associadas a lesão granulomatosa criptococose é uma situação que pode acontecer imunossuprimido costuma ser mais difuso e a sacoidose que não que não foi falado como doença inflamatória que causa granuloma o aspecto para mim era muito de granuloma de coroide então eu eu busquei investigar causas de granuloma mais relacionada a granuloma de coroide e aí no resultado dos exames o PPD veio zero mas ele estava em corticoterapia crônica e o resto dos exames infecciosos normais são toxoplasmosos de regia positivo e no líquor para ajudar na pesquisa da criptococose veio negativo então o líquor veio basicamente normal e as culturas para fungo bactéria e PCR para tuberculose negativos e aí nesse momento alguém nesse momento eu acho que o tempo vai te ajudar porque se for metástase que é uma das hipóteses que você tem deve começar a exudar bastante com o tempo se for infeccioso deve também começar a piorar você já descartou várias causas infecciosas possíveis eu acho que uma evolução temporal ajuda bastante na verdade eu estou mostrando o caso assim mas estamos falando do hospital federal do Rio de Janeiro então para fazer esses exames todos pode botar dois, três meses de evolução que a retina dele estava mantida então as lesões estavam iguaizinhas não cresceram não diminuíram e não exudou então bom nesse momento depois desse tempo como eu comentei até os resultados ficarem prontos eu ainda assim forcei a barra com os clínicos numa conversa com a tuberculose ocular presumida o PPD era negativo mas ele estava em costicoterapia crônica sei lá o quanto a gente pode valorizar o PPD tentei fazer o quantiferon não consegui no hospital e o aspecto de granuloma era muito era muito característico junto com o quadro clínico de sudorese noturna de febre de perda de peso há três meses quer dizer um quadro infeccioso crônico eu não pensaria num quadro infeccioso de uma bacteriana aguda que em três meses ele já estava vendo a grama crescer para baixo então pensei numa doença infecciosa mais indolente então a gente tratou e após dois meses de RIP a gente sabe que na tuberculose a resposta costuma ser não vou dizer rápida mas com dois meses a gente já deveria ver alguma resposta ao tratamento e ele não teve melhora clínica geral e não teve melhora ocular as lesões continuavam iguaizinhas então a gente já está falando de seis meses de paciente internado fazendo essas investigações e fazendo a sucessiva drenagem dos abscessos porque aquilo ali inchava eles drenavam inchava de novo e drenava de novo e não teve melhora do quadro clínico quer dizer é um caso enrolado porque quando a coisa não vai não vai para frente todos os exames negativos aí chegou um momento que a gente não estava mais sabendo o que fazer o Luiz eles mandaram eles mandaram aquela a função para a cultura a função que eles tiraram diversas vezes foi a primeira coisa que a gente fez aliás foi a primeira coisa que eles fizeram antes de chamar a gente então eles mandaram para a cultura para ver que cresceria e cresceu o que? nada? nada zero não cresceu e aí após sucessivas culturas porque toda vez que eles tiravam o material eles mandavam para a cultura cresceu esse tipo de micobactéria micobactéria um fortuito então essa 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 micobactéria ela é amplamente presente no nosso meio não costuma ser patogênica aí a infecção quando acontece é típica da pele de partes moles é uma infecção pode ser uma infecção oportunista em imunodeprimidos e apesar de ser uma micobactéria com crescimento rápido você vê que aquela 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 esse 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 abscesso ele toda hora voltava a crescer muito rápido eles também não estavam entendendo porque toda hora formava aquele abscesso é é muito comum o resultado negativo ele não cresce bem em meio de cultura e o resultado negativo então a gente não conseguiu durante várias coletas eles não conseguiram um resultado positivo no meio de cultura e aí o diagnóstico como micobacteriose atípica o tratamento é diferente da micobacteriose por tuberculose então enfim não tem nada a ver se o fluxacente você faz esse conjunto de antibiótico e aí sim ele teve uma melhora do quadril acessou a febre ainda mantém alguns abscessos então ele na época agora ele já está de alta mas ficava fazendo drenagem com alguma frequência e a gente vê que as lesões subretinianas melhoraram ficou uma cicatriz atrófica ali no olho direito e aqui no olho esquerdo também com a melhora da lesão na tomografia em cima você vê que eu estou mostrando aí de setembro quando ele foi avaliado pela oftalmologia já depois de um tempo internado com as culturas negativas então você vê que a evolução foi muito longa esse paciente ficou internado um tempão no hospital mas de qualquer forma em maio de 2018 as lesões já estavam cicatrizadas esse caso a gente publicou no International Journal e na verdade foi o primeiro caso de granuloma de coroide por essa micobactéria eu procurei não achei tem já relato de endoftalmite relato de esclerite mas não tinha relato de granuloma de coroide por essa micobactéria então o caso legal até onde eu sei pelo menos pela minha pesquisa foi o primeiro caso da literatura então é legal que a gente não ia chegar no diagnóstico nunca com a hemocultura vindo negativa você vê que é um conjunto de antibióticos específicos para tratar hemocultura negativa e as sucessivas coletas de material também negativo eu tenho uma pergunta para fazer quanto o tratamento quanto o tempo de tratamento dessa micobacteriose porque as micobactérias elas têm uma característica de um turnover celular lento elas proliferam de forma muito lenta por isso os tratamentos são tão o tratamento por exemplo da tuberculose demora tanto tempo assim talvez ela seja menos suscetível ao esquema terapêutico feito para a micobactéria e tuberculose mas possivelmente deve haver a chance de recorrência caso você faça um tratamento curto enfim ou uma inefetividade quanto tempo que usa olha eu me lembro que ele ficou três meses internado fazendo esse antibiótico e ainda foi com antibiótico para casa então eu não tenho certeza agora quanto tempo ele tratou deve ter até no artigo agora de cabeça eu não lembro mas com certeza foi mais de três meses que foi o tempo que ele ficou internado tratando então deve ter sido entre três e seis meses mas sim de qualquer forma é um tratamento de longuíssimo prazo é porque por essas nessas épocas de chefia que eu fui muito naqueles auxiliar de perícia lá na barra funda enfim para esse processo eu conheci lá uma infectologista nem sabia que existia isso que são infectologistas especializados em micobactéria e tem muita complicação de cirurgia plástica que eu também não sabia que tinha por micobacteriose diversos tipos de micobactéria pode dar complicações principalmente nesses centros cirúrgicos que fazem esterilização rápida esterilização incompleta para fazer cirurgia plástica e aí uma dessas conversas que eu tive com ela ela estava me comentando como isso é faz uma desconfiguração dos pacientes os pacientes tem tratamentos longos esses granulomas eles ficam por muito tempo eles dão muita fibrose os pacientes ficam extremamente deformados mostram umas fotos realmente são horríveis e não necessariamente micobactéria tuberculosa tem uma série imensa de micobactérios que dão essas infecções e muito possivelmente o paciente nessas de ficar fazendo injeção intramúsculo ele tacou o micobactério para dentro e o negócio foi proliferando e até ele ficou bombadão porque deu um granuloma o cara ficou mais fortão você vê que é uma infecção típica de partes moles de pele partes moles e você está falando de centros cirúrgicos de cirurgia plástica que fazem essa esterilização rápida quem deu centros cirúrgicos imagina quem está injetando hidrogel totalmente no mercado negro era horrível ele tinha umas bolas no braço era uma coisa que era deformado o braço esticava e a bola ficava é uma distorção psiquiátrica física e estética porque não tem como uma pessoa achar que aquilo ali está parecendo que está forte ele não estava parecendo que estava forte só tinha uma coisa esquisita então esse é um caso que para mim ainda é muito interessante só um comentário muito esse caso é muito legal Luiz as lesões se a gente fosse falar de diagnóstico diferencial de infecção pensar em outras causas eu colocaria na lista aspergilose e anocardia mas a lesão era bem na coroide então aspergilos essas lesões podem ser subretinianas e anocardia também então isso é um diagnóstico diferencial então o pensamento de tuberculose desde o início é mais provável e na verdade era uma micobacteriosa típica é então beleza o segundo o Rodrigo eu podia entrar aqui não é nem para falar de nenhum caso nem nada mas eu vou ter que sair rapidamente para resolver um problema aqui da retina o Brandt está aí? estou sim estou aqui é o seguinte Luiz parabéns pela sua apresentação super bacana queria dar um oi geral mas eu estou tendo que sair mas é para resolver um problema do simulador com a retina nós conseguimos o dobro do tempo isso está funcionando Rodrigo? porque eu vou ter uma reunião agora sobre o simulador no Ipepo na Escola Paulista em algumas outras coisas e eu preciso saber de vocês está tudo funcionando bem os meninos já foram o horário ficou terça terça-feira de 5 às 9 antes era das 7 às 9 agora está ficando de 5 às 9 estão indo dois por vez então dobrou o tempo conseguimos dobrar o tempo e eles estão fazendo um fica na catarata o outro fica na retina cada vez que eles vão e está funcionando bem está suficiente ou precisa mais? olha somos são 9 fellows né eu acho que está até então está razoável acho que está está indo bem porque está o controle está bem rigoroso está bem difícil lá por causa da questão toda da pandemia e tudo mais então por enquanto vamos deixar assim tá eu acho que está tranquilo já dobrou uma sugestão acho que fazer a conta porque o curso demora se não me engano da retina demora 20 horas no total demora 20 horas é isso mesmo e o curso de catarata eu não sei eu acho que é 10 12 horas uma coisa assim e aí eu acho para fazer o curso inteiro se você fizer se a gente fizer uma conta aí se todos forem fazer 30 horas cada fellow daria 300 horas por ano enfim ver se nesse ano inteiro a gente atinge as 300 horas aí eu acho que fica mais fácil a gente ter esse número né então Rodrigo você pode ver isso se dá e aí depois você me avisa me manda uma mensagem pode deixar na Austrália para vocês terem uma ideia da situação nenhum cirurgião de retina ou catarata totalmente pode operar se não tiver feito totalmente o curso do simulador tiver sido aprovado e com todas as metas cumpridas entendi então isso virou lei na Austrália então esse isso é muito bom né que a gente tenha então e já esteja fazendo isso a gente estava fazendo um pouco isso também a gente não não era critério para passar para o E2 ter todo o curso só de retina né a gente não tinha feito o curso de catarata para o E1 né nos últimos anos é que deu uma bagunçada aí com a pandemia mas a gente estava também exigindo como critério mínimo para entrar no E2 e o de catarata é fundamental justamente para também evitar problemas na cirurgia de retina né fazer uma catarata melhor e mais rápida né enfim hoje é o grande gargalo que a gente está percebendo né então se precisar de mais tempo dá uma calculada já vou ver já isso e me fala eu vou entrar numa reunião com eles e se eu não puder falar hoje não tem problema mas num outro momento eu posso avisar que talvez a gente precise mais tá bom tá joia tá ok gente desculpa não ficar aí na reunião um abraço para vocês vai obrigado esse segundo caso é um caso muito mais do dia a dia mas que fala 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 Pira ela parece que você ia minimizar e não e ficou parada não está não está aparecendo peraí deixa eu compartilhar de novo foi 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 esse caso é muito mais do dia a dia e é bom eu não vou falar no final eu falo é um paciente diabético de 60 anos ele é diabético há 24 anos a última glicada dele era de 10 ou seja estava longe de estar bem controlado a cuidade usual de 20, 25 20, 40 uma catarata incipiente e pressão de 15 aí a gente já vê o fundo de olho do olho direito então tem uma tem alguns exudados algumas hemorragias ao redor da mácula aqui não dá para ver mas ele tinha neovaso ele tinha um neovaso na parte nasal e um outro neovaso superior e aqui no olho esquerdo a gente consegue ver um neovaso inferior está mais fácil de ver algumas hemorragias exudados perimaculares também e aqui só a título de curiosidade eu passei um anjo OCT em cima desse neovaso no OCT a gente já consegue ver aqui não é um bescan bonito porque é um bescan de anjo OCT que sempre é um bescan meio ruim mas o neovaso obviamente vai estar na superfície da retina e normalmente ligado ao vítreo então a gente consegue ver aqui o vítreo aderido um espessamento do córtex posterior onde tem o neovaso e aqui no OCT o aspecto do neovaso com as áreas de má perfusão ao redor e aqui tinha uma lesão eu não sei se já está ruim no meu computador imagino que aí também não esteja tão bom mas tinha uma lesão que parecia um neovaso mas na verdade eu acredito que seja uma irma então no OCT você vê essa anastomose esse aspecto de anastomose com uma telanjectasia terminal e no bescan não vê aquela mesma aquela mesma hiperreflectividade no córtex posterior então essa é uma lesão intraretiniana também associada a uma área de má perfusão então só para demonstrar que às vezes na dificuldade você pode só o bescan pode ser o suficiente para dar o diagnóstico mas no OCT também pode ter um aspecto um aspecto bonito de se ver e no no OCT daquele momento tinha no olho direito a mácula estava bem tinha alguns cistos perifoviais mas não era um grande espessamento e já no olho esquerdo tinha um espessamento que era que pegava o centro da fóvea também é meio lateral o centro da fóvea mas afetava a fóvea como um todo e aí eu não sei se eu passo ou paro é que não tem muito não tem muita discussão alguém discordar também fica à vontade para discordar eu fiz como tinha uma retinopatia proliferativa nos dois olhos eu fiz a panfotocoagulação indiquei três aplicações de antiegiogênico no olho esquerdo que tinha o edema de mácula aqui já é após a panfotocoagulação no olho direito e após a panfotocoagulação no olho esquerdo como pode acontecer o Renato até teve a tese dele relacionada a panfotocoagulação ele viu que a maioria dos pacientes melhorou o edema de mácula na verdade teve diminuição da espessura da mácula depois a panfotocoagulação mas não foi o que aconteceu aqui então o olho direito que tinha um edema muito leve alguns cistos teve uma piora do edema macular e no olho esquerdo mesmo após as três aplicações isso daí já é após as três aplicações ele manteve o edema de mácula e aí nesse momento eu considerei o olho esquerdo não responsivo ao tratamento com o lucente e optei por mudar de droga então eu optei por fazer o Aelia alguém não mudaria ainda alguém esperaria sei lá um ciclo maior um ciclo de seis aplicações para pensar em mudar de droga a maioria já com três aplicações com uma resposta muito ruim já troca e se alguém faria ou não o tratamento do olho direito porque eu acabei fazendo porque o paciente já ia fazer a injeção no olho esquerdo mas é um edema extramacular então a injeção é questionável aí no caso o paciente não teve queixa visual no olho direito alguém não faria injeção no olho direito? esse é um ponto interessante o Rodinho principalmente numa reunião que tem os residentes os estagiários isso está em toda uma evolução histórica onde a gente considerava o tratamento os edemas maculares clinicamente significantes e quando tinha qualquer espessamento nesse caso acho que até de 1500 menos de 1500 era considerado como um motivo para se tratar quando se tinha também exudação entre 500 e 1500 relacionada a espessamento ou qualquer edema na linha dos 500 micras enfim de qualquer maneira isso veio mudando com os novos protocolos os novos estudos e atualmente só é considerado o tratamento aqueles quando tem acometimento foveal então houve porque as espessuras foveais tomaram uma importância maior por causa do ACT essa situação que você está hoje realmente é um limbo hoje entre os critérios antigos que nós utilizávamos e os critérios novos de acometimento foveal que até então não foi acometido mas de qualquer maneira da Old School ainda tem muita gente que trata eu concordo eu acho que se fosse só o olho direito eu talvez não tratasse ou acompanharia um pouco mais como ia fazer a injeção a gente optou por fazer a injeção no mesmo dia que é uma coisa que eu faço que também é uma situação discutível mas que eu faço de forma comum quando o paciente tem edema bilateral eu optei por tratar o olho direito mas eu concordo que é super questionável o tratamento do olho direito e o tratamento com anti-hegeogênio de qualquer forma pode desculpa eu entendi que você fez o Aelia bilateral porque você estava usando a mesma sessão para fazer a injeção bilateral minha dúvida foi se você não fosse fazer simultâneo se fosse fazer em dias separados como o olho esquerdo não respondeu ao Hanibizumab você espera essa mesma não resposta no olho direito ou não? ou se fosse dias separados mesmo assim você faria o Aelia bilateral pensando essa não resposta inicial do olho esquerdo? é uma boa pergunta porque o olho esquerdo o edema já vinha de base desde que eu conheci então eu não sei quanto tempo ele tinha esse edema eu não sei se é um edema que já tem uma cronicidade que já vai ter uma resposta ruim ao Hanibizumab agora no olho direito eu sei que é um edema recente porque não tinha e apareceu então é uma boa pergunta se eu fizesse em dias diferentes talvez valeria a pena tratar com outro anti-angiogênico eu acho que talvez ele teria uma resposta melhor ao Lucentis do que o olho esquerdo eventualmente poderia ser uma situação queria aproveitar a oportunidade que você está trazendo nesse caso para comentar uma coisa que a gente escuta muito em congresso as pessoas às vezes baseiam as suas decisões por linhas médias de acuidade visual de protocolos e nesse caso iriam citar o protocolo T que até tem uma visão melhor do que 2040 e até as drogas não fariam diferença mas de forma nenhuma você pode transpor a decisão de uma média de uma linha de um estudo de milhares de pessoas para às vezes você achar que pode ou não responder o seu caso específico são coisas distintas são coisas diferentes você nunca pode pegar um edema e falar não, esse caso não vai responder o Avastin porque na média do estudo do protocolo T que não é o caso específico mas se fosse a gente teria uma resposta melhor ao Aylia então eu vou optar por iniciar com a Aylia porque é uma dose muito melhor como a gente escuta rotineiramente repetitivamente e infelizmente a opinião médica custa muito pouco você dá aí poucos mil reais e o cara repete isso para milhares de pessoas e ainda se sente importante fazendo isso então assim infelizmente é algo que a gente precisa tomar muito cuidado de escutar essas coisas como a gente escuta muito e às vezes transpor essa e infelizmente isso funciona porque tem muita gente que faz isso e tome muito cuidado com isso que as pessoas falam isso não é uma verdade o fato de você tentar uma resposta para um antiangiolênico diferente que inibe mais isoformas faz isso até no sentido da raciocínio clínico mas de forma nenhuma você pode afirmar que esse paciente não responderia a um e vai responder a outro por causa da média da acuidade visual de uma linha de um estudo de milhares de pacientes sem dúvida eu acho que essa pergunta que o Lucas fez é muito boa de repente o olho direito que tem um edema muito mais recente teria uma resposta melhor ao lucente que o olho esquerdo fala Fran é eu concordo com o que o Taviano falou eu ia falar exatamente isso é a forma um pouco às vezes invertida que a gente entende o estudo na verdade o estudo ele foi feito mesmo às vezes com a intenção de a gente ventilar que uma droga é melhor que a outra e pronto naquelas determinadas circunstâncias mas eu concordo com o que o Taviano ele tem que servir como um guia a gente não pode simplesmente transpor para o nosso dia a dia porque um paciente às vezes a gente tem dois, três na nossa casuística no nosso dia a dia ali e não é isso que é a realidade eu entenderia o estudo como o contrário ele ajuda a gente a poder trocar a medicação quando a gente quer trocar a medicação e não necessariamente ele ajuda a gente a gente indicar aquela medicação específica para começar o tratamento nesse caso do Luiz eu acho bem é relevante também para residente e fellow entender como a gente diverge muito de conduta eu não trataria esse olho direito mesmo nessas condições eu vi que o Luiz já passou o próximo slide ele até melhora a visão mas eu a princípio eu não trataria e seguindo a pergunta do Luiz eu já trocaria assim a medicação a partir de uma terceira a partir das três injeções que você fez com uma eu trocaria para outra seja ela seja ela qual for entendeu poderia estar tratando com o Avastin trocaria para a Lucentis ou para a Elia e entre elas também se eu tivesse começado com a Elia mudar para para a Lucentis não seria seria a minha conduta nesse momento não mudaria para corticoide não nesse momento exatamente primeiro porque eu acho que a a qualidade visual ela está se mantendo talvez um controle clínico poderia até beneficiar esse paciente e não tem alguns marcadores de OCT que sugeririam a gente trocar para corticoide nesse momento então não que eles sejam condicionais para a gente trocar ou não mas eles ajudam a gente a raciocinar não tem fluido subjetiliano não tem tantos pontos hiperrefletivos onde a gente pensaria em trocar para corticoide ótimo só um comentário em relação foi falado dos estudos você escolheu a Elia inicialmente ou o Lucentis a visão pior do que 2040 a resposta foi melhor no Elia no estudo nos primeiros dois anos depois a resposta foi igual entre quem recebeu o Lucentis a Elia então a justificativa de usar o Elia é que esse paciente mantinha uma visão melhor nos primeiros dois anos de tratamento em relação ao Lucentis mas a longo prazo a resposta é igual da acuidade visual é aquela área da curva o Elia eu acho que foi melhor do que o Bevacizumab nos dois anos o Elia foi melhor do que o Lucentis no primeiro ano e foi igual no segundo ano e o Lucentis não fez diferença no primeiro ano com a Vaxin e no segundo ano então por isso que eles falam que o Elia é melhor mas isso é uma média aquilo que você falou muito bem outra coisa em relação ao olho direito os estudos sempre pautaram o uso do anti-VGF quando você tem acometimento do centro da fóvia se não tivesse acometimento do centro da fóvia não tem nenhum estudo usando drogas para avaliar isso e aí você ficaria com o que o Otaviano falou que foi o ETDRS que tratava com laser essas edemas extra-foviais até um DP a um DP do centro da fóvia tem estudo com droga um paciente com edema no centro fovial mas boa acuidade visual de 20-25 se você deve tratar ou acompanhar e parece que não teve muita diferença também Renato o que você acha do laser para tratar edema extra-fovial e antes do Renato falar eu não sei porque os pacientes da direita é 20-30 porque esse caso você é 20-20 acho que o Rosman tinha que fazer uma refração hein Rosman é não primeiro assim ele era completamente descontrolado da diabetes então alguém comentou do controle da diabetes óbvio que eu dava bronca toda vez que ele vinha mas ele tinha alguns cistos foviais aqui a gente vê esse mapa de espessura e o corte fovial mas ele tinha alguns cistos perifobiais então justificava eu concordo com o que vocês falaram se ele viesse só com esse olho direito eu não faria a injeção eu acho que foi uma decisão ali junto com o olho esquerdo vou fazer a injeção nos dois olhos tinha um cisto fovial que talvez tivesse alguma resposta alguma melhora então foi por isso que eu optei aqui no ACT eu consigo ver no meu computador um cistinho ali não sei se vocês conseguem ver mas tinha cistos perifobiais aqui na imagem anterior a gente vê que tem um espessamento ali na região fovial então aqui tem um cisto dependendo do corte tinha mas eu concordo se tivesse só olho direito eu ou não trataria é claro que a gente está colocando também além disso num cenário de recém conforto coagulação que pode ter piorar então talvez se ele tivesse só esse do olho direito eu nem trataria daria um cetrolac ali vamos ver o que acontece então são decisões que às vezes a gente toma ali com o paciente na frente com a questão logística da injeção e vamos embora mas tinha cisto perifovial justificava talvez um 20-30 mais o descontrole glicêmico acho que dá pra dá pra dá pra levar esse 20-30 aí com isso e aí o Renato saiu o Renato saiu ele não vai falar tá e aí ele teve uma excelente resposta no olho direito aí o o Lucas tá vendo como é que são as coisas né talvez ele tivesse uma boa resposta com o Lucien a gente respondeu super bem o edema do olho direito e ali o edema do olho esquerdo nada né então talvez respondesse ao Avastin ao Lucien seja lá o que for porque era um edema bem mais novo bem mais fresco então talvez ele tenha essa essa resposta melhor e no olho esquerdo nada fiz três aplicações de alia e nada no olho esquerdo mantém esse edema eu optei por segurar um pouquinho a injeção ele tava com a visão boa depois de seis aplicações ele deu um cansado falei vamos ver o que vai o que vai acontecer vamos esperar um mês sem tratar e ver pra que lado que esse edema vai um mês depois o direito continuava bem e o esquerdo pior e aí nesse ponto o que a gente faria que vocês mudariam alguma coisa mudaria já entraria com corticoide lembrando que ele tinha aqui eu já entraria com corticoide aqui eu já entraria com corticoide porque não tá melhorando tá piorando eu não espero o bendito DRCRnet keep injecting né seis injeções eu acho que é uma coisa que o Cardilo até fala muito de você perder a oportunidade de ter a melhora visual eu já farei um switch aí pra corticoide também a gente fez uma revisão aí literária de todos os não responsivos né existentes em várias formas de classificar isso né tem pelo menos uns 15 jeitos diferentes de você classificar a pessoa como não responsiva e o percentual que vocês dos respondedores tardios né que é o que você tá querendo você não mas as pessoas que defendem essa questão de fazer multiplaniações de antiegiogênico é menos do que 20% em torno de 16% no principal estudo que foi subanálise do protocolo que a Susan Bresler publicou que até o Baru Cooper me apresentou na última reunião da Sociedade Brasileira de Retinivitreo então essa insistência em manter as injeções de antiegiogênico pra um caso como esse só tendo uma efetividade em torno de 16% e lembrando que a cronicidade do líquido intrarretiniano tá muito e várias vezes e por diversos em diversos estudos associados a escotomas metamorfopsias e baixa de acuidade visual como uma disfunção visual mais séria então acredito não fazer sentido a insistência apesar de como o Rodrigo falou ser muito comum principalmente na conduta americana onde a corticoterapia infelizmente tem uma grande resistência o que já não acontece por exemplo nos países europeus então na situação em si a minha opção seria a corticoterapia independente do osurdex ou a triancinolona num sistema SUS não sei se o paciente seu é SUS ou não mas de qualquer maneira eu já partiria pra corticoterapia beleza ele era fássico tinha uma escavação de 0,6 a gente viu ali na foto inicial a princípio não tinha glaucoma mas era fácil eu optei por insistir mais três eu falei assim antes de mudar vou fazer mais três aplicações e aí eu só tratei o olho esquerdo obviamente e depois de mais três aplicações o edema manteve a gente vê até que talvez esteja nesse corte pelo menos alcançando mais a fove ainda e o edema do olho direito ele tinha ficado agora o tempo das três aplicações adicionais do Aelia sem fazer nenhuma aplicação teve uma piora então você vê que é aquela coisa eu também acho que pra mim três aplicações talvez se ele fosse ser do Fasco e talvez com uma escavação menor eu não teria tanto problema mas que faz que eu sempre fico um pouco mais resistente de fazer o Osurdex eu tive um paciente um outro diabético eu fiz o Osurdex e três meses depois o cara que não tinha nenhuma catarata já tinha uma catarata nuclear duas cruzes então eu deixei eu resolvi insistir um pouquinho mais nessa aplicação mas o edema manteve bom ponto eu acho assim sinceramente falando com você claro que você conduziu super bem o caso mas eu não tenho nenhum receio de catarata eu acho que edema intrarretiniano é muito mais lesivo e muito mais debilitante para o paciente a médio e longo prazo do que uma catarata que hoje o resultado cirúrgico é mega bom então eu acho que a doença maculopatia é muito mais grave do que um efeito colateral de uma catarata então eu não sinto receio para uma situação como essa que você está de usar corticoterapia mesmo sabendo que pode acontecer edema e pode acontecer catarata e a gente pode ter que operar claro que eu esclareço isso antes para o paciente mas eu não me sinto confortável em ver um paciente com cistos na região fovial não sem dúvida eu também não obviamente eu coloquei essa situação e falei bom eu vou tentar insistir um pouquinho porque dessa forma ele vai ter nove aplicações seguidas anti-angiogênico mas eu também não tenho receio da cirurgia de catarata em si eu tenho alguns pacientes que queixam com esurdexia eu não sei se é uma experiência pessoal mas eu tenho alguns que eu fiz tudo bem que eu fiz mais aplicações mas que ficam vendo aquele plastiquinho lá que fica depois que a medicação é absorvida e se incomoda eu tive um que subiu a pressão está usando três medicações agora de potensor ocular então não é nada demais mas sabe aquele conjunto da obra que eu falei vou insistir com mais três e ver o que que dá então foi passar um panorama para vocês do Brasil até para os fellows que não sabem no Brasil eu tive uma situação inusitada que o corticosteroide intravitreo foi aprovado antes dos anti-angiogênicos pela ANS para ser usado pelos convênios dois anos antes dos anti-VGF então a gente ficou dois anos basicamente só tendo o corticosteroide para aplicar nesses casos a gente não tinha no rol eu basicamente foram dois anos de dessensibilização do corticóide então assim eu fiz um relevantamento até a gente vai publicar que eu fiz em torno de 1500 casos de usurdex nesses dois anos e o índice de pacientes que virou que se converteu para um paciente glaucomatoso é zero ele teve alguns tiveram um pico hipertensivo em torno de 10% controlado com medicação nenhum deles era glaucomatoso antes então eles não tiveram repercussão nenhuma catarata muito pouco também agora o que mais me deixa preocupado realmente é o que você falou agora que o paciente afássico isso é uma complicação que a gente tem que se esse osurdex realmente quando ele migra para a câmara anterior é em número pequeno também mas é o paciente afássico vitrectomizado que fez capsulotomia anterior em torno de 20% isso realmente é uma complicação muito grave a cornea não aguenta mesmo um dia só de osurdex na câmara anterior realmente você está muito preocupado aí a gente entende e até entendo você ter feito seis aplicações eu pensando mais nisso tá agora em torno como eu estou vendo a catarata e o glaucoma hoje eu não ligo para isso ele é fássico ele é fássico ele é fássico ele é fássico eu entendi afássico não, não, não ele é fássico entendi agora a catarata realmente eu não ligo não não é não é questão de o problema é operar a catarata foi uma opção de insistir por mais três antes de mudar o tratamento pelo conjunto da obra do osurdex então é talvez a minha experiência pessoal com osurdex tenha sido um pouquinho inferior mas eu concordo esse paciente que eu falei que está em três medicações eu já acompanho ele há três anos e não tem alteração do campo visual mas eu não consigo tirar então é um paciente que não usava colírio e hoje em dia usa dois colírios com três substâncias então para mim isso daí já tudo bem mas já é um desconforto suficiente para o cara para encher o saco do paciente e eu não sei se você teve você viu esses pacientes que reclamam muito de mosca volante depois do osurdex ou não nunca tive essa reclamação tem os pacientes eu entendo que o Luiz está falando realmente fica aqueles fusários crônicos a gente hoje tem paciente que usa osurdex há dez anos ou mais então a gente tem paciente que já fizeram dezenas de injeções enfim e realmente fica mesmo um pouquinho do inovador do resquício do corticoide e dá um pouquinho de mosca lá no paciente mas sinceramente repetindo tudo tem o seu é a medicina é exatamente tem que pesar risco benefício de tudo é feito colateral tem quase tudo na medicina e sinceramente é isso é muito pequeno perto do que é ficar com uma musicotoma absoluto macular irreversível enfim a gente precisa considerar isso quando ele tem catarata normalmente até eu utilizo isso eu já vou fazer a faco dele depois de seis meses com o novo osurdex já na mesma aplicação então é não ligo muito para isso não a gente eu estou bem confortável hoje depois de fazer todos esses casos eu vejo muita gente que fez menos às vezes tem casos igual você fica meio com o pé atrás especialmente se transpôr a experiência do osurdex para a experiência da triacinolona que realmente a catarata era absurda ficava catarata muito rápido e um glaucoma que não não resolvia era bem diferente às vezes não resolvia o edema e você tinha complicações muito grandes mas o osurdex diminuiu muito isso e hoje a gente maneja muito bem eu tenho muita tranquilidade de fazer tem alguns que tem você olha no fundo de olho dele tem cinco e seis ainda restos do do veículo ali você vê cinco e seis palitinhos ali boiando ele reclama muito pouco eu vou acrescentar que esse paciente é engenheiro não sei qual a experiência de vocês com paciente engenheiro mas a minha experiência com paciente engenheiro é péssima são todos malas absurdos então talvez isso tenha influenciado de qualquer forma eu optei por fazer mais três aplicações não é que a gente vai ficar insistindo também num prazo muito longo eu concordo com o Otaviano falou de tudo isso que a gente falou o pior é ter edema na mácula mas enfim não não teve resposta e aí ficou aquela questão de vou fazer o usurdex e aí eu voltei eu vou voltar aqui na retinografia naquele momento eu falei eu vou fazer o usurdex e aí no exame clínico dele a gente vê que tem aqui uma circinata né com alguns aneurismas centrais então o edema dele sempre foi um edema extra fovial de vamos dizer assim de base central né você vê que o centro do edema tá aqui pelo menos a 1500 micro da fóvia e a mesma coisa o do olho direito aí eu falei você sabe o que eu vou voltar as bases e vou fazer um laser focal então eu fiz o laser focal aqui a gente vê talvez não sei se vocês conseguem ver um branquinho aqui eu fiz nos dois olhos e fiz aqui onde tinha os aneurismas no olho direito também e tá aí a nossa resposta do laser focal então ele teve melhora no olho melhora do edema nos dois olhos 20-25 no olho direito 20-30 que foi a melhor visão desde que eu conheci ele no olho esquerdo com laser focal que você vê dá pra ver as marcas né então tem uma distância bem segura do centro da fóvia mas quando eu passo o OCT lá naquela região talvez tenha aqui a gente vê essas lesões focais da retina externa ainda mantém um pouquinho de cistos exudatos ali ao redor mas até a cissinata deu uma melhorada né perdeu um pouquinho daquela eu vou voltar vou mostrar anterior antes do laser focal é talvez não tenha melhorado tanto mas o de qualquer forma o o o edema regrediu né então aqui a retina externa e aqui a comparação do OCT antes do laser e o OCT depois do laser com as marcas ali então eu sabia que a gente ia levar a discussão para o Zurdex porque foi o que foi a a impressão que eu tive na época eu falei vou fazer o Zurdex vou melhorar com essas três você vê que a escavação dele é uma escavação bem razoável apesar dele não ter histórico de glaucoma e melhorou com laser então isso isso serviu eu gosto muito desse caso porque eu peguei o momento da virada dos antigeogênicos né no meu felo então a gente eu tratei um monte com laser focal quando eu fiz o felo no começo ainda não tinha antigeogênico para a gente na escola e eu acho que os atuais residentes de felos eu não sei nem o quanto experiência eles têm com laser focal ou se fazem né ou se já vai logo para o antigeogênico quer dizer e esse paciente eu vi essa imagem isso aqui acho que ele incide em 2019 né tem uns quatro meses que eu vi que eu vi de novo no final do ano passado e ele estava igual né então acabou o problema basicamente com laser focal então eu acho que é um caso super legal e ilustrativo como é importante a gente ter a gente não perder esse arsenal terapêutico no edemocular diabético essa é uma questão interessante Luiz se você for estudar o ETDRS no início né o laser focal que era o melhor né um resultado muito melhor do que o grid ele tinha bons resultados em manutenção da acuidade visual e uma discreta melhora dos grupos não era um laser também com resultado excelente mesmo nos edemas focais né descritos como você mesmo falou a característica clínica pelo menos dele era de um edema focal e aí na época também já passando historicamente na história no que aconteceu teve o RISE e o RIDE e no RISE e RIDE os subgrupos mesmo de edema focal que foram analisados eles tinham resultados muito melhores com o antiangiogênico do que com 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 o laser focal em alguns grupos principalmente de dos pacientes que foram tratados com laser então a gente não pode às vezes repetindo aquilo que eu falei anteriormente achar que o seu paciente vai responder como a média das linhas dos estudos você não pode abrir mão de uma terapia que pode ser extremamente benéfica como foi para esse seu paciente a gente não pode ter uma receita de bolo que muitos tentam nos colocar como essa que você falou mesmo das pessoas fazerem antiangiogênico não responde vai para a corticoterapia e você pode muito bem principalmente num ambiente onde o paciente não pode fazer múltiplas injeções lança a mão de um laser às vezes até um laser pulsado poderia ajudar da mesma forma mesmo não tendo uma evidência tão clara então acho que vale bastante a discussão acho que foi um caso bem rico para ser discutido com os felos dos residentes para a gente sempre tentar fugir um pouquinho da mesmice e tentar fazer algo diferente que pode ser muito bom para o paciente como foi nesse caso parabéns pelo caso tenho uma dúvida respondendo um pouco sua pergunta no ambulatório eventualmente a gente acaba fazendo a gente ainda está fazendo laser focal principalmente nesses edemas extrafobiais focais mas realmente a gente está fazendo bem mais anti-VGF olhando para trás do seu caso você se arrepende de não ter feito laser antes? sem dúvida eu acho que assim eu não digo que eu me arrependo porque eu acho que no olho esquerdo eu talvez talvez ele tinha ele tinha cisto fovial então a gente o edema era grande e se aproximava da fove eu não digo que me arrependo de ter feito o tratamento dessa forma mas se você perguntar eu acho que teria melhorado se eu tivesse o laser desde o começo se eu tivesse feito o laser desde o começo eu acho que teria melhorado obviamente do jeito que melhorou e eu fico feliz que na verdade que antes de tentar uma outra droga eu optei por fazer isso então não é exatamente um arrependimento mas eu acho que teria melhorado com o laser antes e fiquei feliz que eu consegui resolver sem mais delonga sem mais enrolação ele poderia ter feito isso é de 2019 então ele poderia ter feito mais quatro ou cinco aplicações de Osurdex nesse meio tempo e sei lá ele podia ser um dos pacientes bons que o Minas falou mas ele poderia ser um paciente ruim que tivesse alguma complicação maior então fiquei satisfeito que ele teve esse controle com laser focal da forma mais simples que tem só complementando eu acho que se arrepender a gente se arrepende de algo que a gente teria feito diferente lá no início e a primeira escolha para você tratar um edema desse é farmacológica dificilmente hoje você optaria pelo laser a não ser que tivesse algum impedimento de fazer o tratamento farmacológico mesmo eu acho que você começou muito bem e foi uma excelente estratégia uma coisa que chama atenção Luiz e eu sei que você eu conheço bem você já conversou sobre isso você apresentou um caso de diabetes sem apresentar angiografia eu sei que você faz muito pouco angiografia hoje em dia a gente já discutiu sobre isso eu uso mais que você nesse caso você mostrou muito bem que você conseguiu identificar com facilidade esse microaneurismo que está causando esse edema fez o tratamento no lugar certo sem precisar de guia de angiografia mas que ajudaria ajudaria e eu teria feito antes até de tratar com a fotocoagulação mas você mostra que dá para conduzir muito bem sem angiografia como o Fran falou eu faço angiografia para diabético vez e nunca nem me lembro a última vez que eu pedi diabético proliferativo é toda semana então se tem proliferação a gente já sabe o que tem que fazer se eu tenho dúvida se alguma área é proliferação isso eu faço de forma comum que às vezes é uma lesão pequena eu levo o ACT para lá e vejo se aquela lesão é epiritiniana ou intrarritiniana se for epiritiniana eu também já sei que tem neovaso é lógico que se a gente for levar a ferro e fogo a panfotocoagulação seria para fazer em paciente proliferativa de alto risco então nem uma proliferativa de baixo risco não teria indicação de panfoto a vera mas é nível Brasil o cara com 10 de glicada eu vou esperar o que eu acho que o benefício da panfoto é muito maior do que eu não mostrei mas aquele neovaso inferior regrediu no olho esquerdo então eu me sinto muito mais tranquilo que o paciente está tratado agora eu vejo semestralmente então a panfoto segurou e está tudo bem senão eu teria que vê-lo muito mais vezes a gente sempre teria aquela possibilidade da a glicada dele continua ruim estava em 8 e meia a última vez que eu vi melhor mas ainda continua ruim então é mas enfim eu faço angiografia para diabética realmente é vez e nunca eu já pensei Luiz como você e hoje eu penso muito mais como o Fran eu também na época que acabei o estádio você já acabou já tem um tempo que você já é velho também você não tem nada de novo velho eu achava para quê fazer anjo enfim mas eu mudei essa concepção eu acho que assim a retinopatia diabética é uma doença tão complexa tão ampla com tantas variáveis que quanto mais informação você tiver melhor você vai conduzir o caso é praticamente uma retinopatia para cada paciente a retinopatia diabética então você ter informações de pontos de vazamento de áreas de isquemia que infelizmente hoje com o nível de acurácia que nós temos e de campo como a anjo nos dá ainda um exame ao meu ver insubstituível só ajuda no raciocínio para o diabético tudo bem de não fazer muitas anjos por paciente mas periodicamente um exame anjo florescenográfico num paciente diabético nos traz informações que ao meu ver são relevantes para a mudança inclusive de conduta você vê que o anjo OCT foi capaz de mostrar uma grande isquemia ali eu não mostrei aqui mas eu sei a área que tinha isquemia até onde eu queria ir com laser porque eu fiz o anjo OCT ao redor das arcadas então eu sei até onde a isquemia ia que é uma informação importante que o anjo mostra o anjo poderia mostrar algum outro ponto de vazamento como ele tinha um acúmulo de microaneurisma tanto no olho direito quanto no olho esquerdo como a circinata no olho esquerdo eu me senti confortável o suficiente para atacar aquela região poderia ter alguma outra área de vazamento focal que você vê que ele ainda tem algum edemazinho aqui talvez se tivesse feito eu teria prestado talvez mais atenção a essa região superior à fóvea e eu faço angiografia quando eu acho que não é isso é um outro tema interessante quando é um edema de difícil controle e que eu acho que pode ter uma isquemia periférica e apesar de não me lembro o nome do estudo agora mas que mostrou que isso não teria tanta importância eu acredito muito no poder de produção de VGF das áreas isquêmicas então eu peço uma de grande angular para ver se eu faço um laser é guiado pela angiografia eu tenho um ou dois casos que eu acho que ajudaram o tratamento paciente que já fez antiangiogênico não resolveu já fez usurdex e mantém algum edema eu não tenho aquela resposta ótima com usurdex eu acho que é válido pensar em uma isquemia periférica mantendo uma produção de VGF alta nesse caso eu faço mas realmente é uma situação muito incomum só um comentário Luiz em relação a você fazer o angiocet pode ajudar a diferenciar a irmã da neovascularização quando você vê o BSCAN se você tiver aquele mapa de decorrelação te ajuda mais porque você vê onde está se está intra-retiniano ou pré-retiniano tem estudos agora recentemente comparando você fazer não para você ter uma avaliação mais qualitativa como o Otaviano está falando que realmente a angiografia vai lidar você vê os detalhes etc mas em termos de classificação se você fizer uma anjo OCT esses novos protocolos de 9 por 9 ou 12 por 12 associar com uma foto de grande angular de wide field o critério de classificação se você é proliferativo ou não é tão é igual a se você fizer uma uma wide field angiógrafo com angiografia convencional então é a associação de fazer um wide field de retinografia com uma um anjo OCT de de 12 milímetros ou de 9 milímetros é eu concordo eu sei qual estudo que você está falando eu já li esse estudo e mas assim isso não precisava nem de um estudo porque se você a dificuldade que eu entendo que o Otaviano fala que ele quer ganhar informação mas a informação que ele quer ganhar não é ser proliferativo ele viu que é proliferativo ele quer tirar outras informações daquele exame então quando a gente tem uma retinografia wide field ou quando a gente examina um paciente diabético com a suspeita de proliferativa a chance da gente não diagnosticar de um retinólogo experiente não diagnosticar que realmente é proliferativo é muito pequena então o resultado do estudo na verdade era esperado já se você pega um cara mapeando provavelmente ele vai diagnosticar você não vai conseguir ver diferença com uma angiografia de grande angular de uma pessoa experiente mapeando a retina no diagnóstico de proliferativa mas eu sei qual estudo que você está falando mas só em relação a irma é difícil às vezes mesmo você vem no meu vaso numa região de irma na retinografia você às vezes tem dúvida sem dúvida e aí o ACT o BSCAM puro pode ajudar você não precisa nem do ANG-CT às vezes ajuda mais do que a angiografia às vezes ajuda inclusive se você fizer uma angiografia com contraste porque a irma vaza também você pode ficar na dúvida esse eram um dos dois casos muito bom obrigado aí Roisman excelentes casos e esse último também fomentou bastante discussão para a prática do dia a dia alguém tem algum recado diabetes é o dia a dia mesmo então diabetes tem que estar sempre em pauta então eu vi que tem muita isquemia né Luiz mas você nunca pensou em fazer laser micropulsado não? nesse passeio eu até tinha disponível para fazer mas como ele tinha aquele acúmulo de aneurisma ali da temporal a fove eu pensei em fazer direto laser focal talvez se ele tivesse tido uma resposta intermediária ao laser focal talvez eu teria insistido com um micropulso antes de partir para o zordex mas a resposta foi tão boa né? não a resposta foi ótima mesmo é só é só para poderia poderia ter feito um micropulsado para academicismo entendeu? e uma outra coisa interessante é que era um edema era um edema bem longe do centro da fove né? a gente tem uma distância muito conservadora com muita segurança para fazer um laser focal talvez se fosse se esses esses microaneurismos fossem mais próximos da fove talvez eu tivesse pensado em fazer um micropulso antes de partir para uma outra situação então você vê eu estou falando como velha né? porque na minha época só tinha laser convencional e funcionava muito bem para esses casos extrafoviais né? talvez eu partisse antes de tudo para o laser antes de fazer até as injeções né? mas enfim foi ótimo a sua participação Luiz parabéns viu? eu quero só comentar Rodrigo que segunda-feira o Caio vai dar aula no Grand Round que eu tive que fazer umas trocas e ele vai falar justamente de avanços no tratamento da retinopatia diabética eu acho que seria interessante para para o povo aí ver a aula do Caio às oito horas no Grand Round segunda-feira tá bom? Obrigado ô Luiz parabéns viu? muito bom só queria te falar que a gente está chamando vocês não é só para uma reunião só não cara não é toda quinta toda quinta eu só não vou a gente quer que vocês continuem ficam aí escutam todos os casos eu não sou eu não sou convidado eu não sou convidado nem isso é participação especial você é de casa já é para vir toda quinta e dar opinião mesmo tá? a nossa ideia é que a galera volte e fique todo mundo aí em casa mesmo tá bom? isso aí muito bom